Onde vou quando sinto que onde estou Não há mais nada a ver Descobri soltar amarras e partir Não ter nada a perder Não ter nada a perder Se o caminho se constrói Se o que é seco é o que dói Eu vou piçar velas e navegar Eu vou-me entregar De alma e corpo ao mar Aqui vou Perdições que não são mais do que ilusões Não por má intenção Se é uma falsa razão Sigo sem olhar para trás Sem saber se sou capaz Fazer que encontrar o meu lugar Eu vou-me entregar De alma e corpo ao mar Aqui vou O vento irá gritar O corpo vai me atracar Aqui vou Oh, 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 oh Se o caminho se constrói Se o que é certo é o que dói Eu vou içar Belas e navegar Eu vou-me entregar De alma e corpo ao mar Oh, 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 oh Aqui vou O verso irá dictar O porto onde atracar O meu lugar O meu lugar Oh, 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 oh Onde atracar Obrigado.